Olá, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Professor Rafael. Como sempre, né, galera? Trazendo dicas aqui para vocês não serem reprovados no exame prático, tá? Lembrando, galera, peguem essas dicas e façam nas suas aulas práticas para vocês automatizarem o processo e chegar no dia do seu exame e mostrar para os examinadores que realmente vocês podem pegar a sua habilitação. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que o examinador não pode falar com você no dia da prova. Alguma das falas aqui do examinador, cuidado, tá, galera? Prestem atenção, tá? Podem te reprovar no dia do exame, tá? Então, vamos lá, então, galera. Vou fazer aquele processo inicial, geralmente eu não faço o processo inicial, né? E muita gente me pergunta, ah, professor, faz o processo inicial. Vamos lá, então, galera. Primeira coisa aqui, ó. Porta bem fechada, ajuste do banco, pisando nos pedais, tá, ó. Joelho semi-flexionado, ótimo. Punhos em cima do volante, cotovelo semi-flexionado, porque na hora que eu fizer esse movimento, meu cotovelo fica mais relaxado, não fica aquela coisa muito próxima do volante, tá bom? Retrovisores, galera. Vou começar pelo esquerdo. Vou abrir aqui um pouquinho. Retrovisor da direita agora. Já tem vídeo aqui explicando, tá, galera? Como é que faz o ajuste corretamente. Vou deixar aqui o link pra vocês, tá bom? Pronto, galera. Retrovisor central. Enquadrar o vidro traseiro no retrovisor central. Cinto de segurança. Pronto. Colocar na marcha neutra, freio e embreagem. Liguei o veículo. Vou sinalizar. Primeira marcha. Não esqueçam do freio de mão, tá? Vamos lá, galera. Vou fazer aqui o processo pra arrancar. Lembrando, estado de Minas Gerais. É obrigatório fazer isso aqui, ó. Olhar pra fora, tá? Então, vamos lá, então. Achei o ponto. Olhei pra fora. Acelero um pouquinho. Vamos lá, galera. Primeira coisa, o aluno, ele pega uma subida e ele tem medo de fazer o desenvolvimento. E o examinador vai esperando, ó. Só que o candidato, ele não desenvolve a marcha. Aí o examinador vai e fala, desenvolve a marcha. Então, galera, vocês não podem fazer na hora que o examinador pede. Por quê? Na hora que o examinador vai pedir você, é porque já era pra ter desenvolvido, tá? Então, desenvolva o mais rápido possível, tá? Então, aqui, ó. Olhei o cruzamento. Joga a terceira. Vamos virar a direita. Aí o examinador, direita. Aí o aluno espera parar o carro pra querer sinalizar. Não pode, galera. Assim que o examinador te cobrar o comando, rápido, sinaliza, observa e posiciona o carro corretamente na via, tá? O aluno vai puxando o carro devagar. Tem que ter atenção no cruzamento, tá? E tem aluno que faz o quê, ó? Ele vira, o examinador freia e pergunta se o candidato olhou pra esquerda. Quando você vai convergir à direita, galera, você tem que verificar se tem veículo vindo à sua esquerda, tá? Caso venha veículo, vocês não podem prosseguir. Tem que aguardar, tá bom? Então, olhou pra esquerda, tá livre, ó? Faz um movimento de virar, tá? Então, tomem bastante cuidado. Por quê? Quando o examinador vai cobrando vocês, automaticamente você vai mostrar pra ele que não está preparado pra dirigir sozinho. Automaticamente ele vai te reprovar pontuando, tá bom? Vamos virar à esquerda. Então, ó, seta rápido. Posiciona o carro observando. Parou o veículo, ó. Tem muita gente que esquece de observar o retrovisor central, galera. Não pode. Aí o examinador fica batendo aqui, ó. Sem contar que aqui em Minas Gerais fica um examinador que atrasa, ó. Então ele vai te cobrar essa observação também, tá? Fiquem atentos, tá bom? Então aqui eu vou puxando um pouco. Controlando o freio. Observando. Tá vendo a diferença, ó? É a tensão no trânsito. Alinhou. Já desenvolve o carro, ó. Acelera. Joga a terceira. Aqui em Minas é obrigatório o uso das três marchas. Vamos virar à esquerda. Olha a diferença agora, ó. Seta. Observa. Posiciona o carro. Faz a redução com antecipação. Chegou até o ponto central. Vamos esperar aquele carro ali resolver. Vai manobrar. Alinhou o veículo. Jogou marcha. Sinaliza pra voltar. Desenvolve mais a velocidade. Joga a terceira. Vamos virar à esquerda. Seta. Observa. Volta pra segunda com antecipação. Tá vendo, galera? Quando você já tá automatizado a fazer o processo, não tem como dar errado, tá? O que vocês não podem fazer é o quê? Mostrar medo para os examinadores. O examinador não pode sentir insegurança ao fazer a avaliação com você, tá bom? Vou estacionar o carro. Então, galera, esse foi algum dos erros que mais acontece aqui nos exames de Belo Horizonte, tá bom? Se caso já aconteceu com você, você não conseguiu corrigir durante o seu percurso, fiquem bastante atentos, tá bom? Não deixe o examinador ficar te cobrando algo que você tem que fazer, tá? Mostra pra eles que vocês estão capazes, que vocês foram bem treinados pra chegar lá e pegar a carteira e conduzir o carro sozinho, tá? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, curta, compartilha e até o próximo vídeo, galera. Valeu!